E você lojista não precisa mais para São Paulo para fazer as suas compras, pode comprar tudo aqui na Ótima Atacado, não é isso Gilberto? Ok, agora pertinho de você lojista, você pode comprar aqui na Ótima Atacado, tudo pelo menor preço, baratinho, baratinho para você. Temos todos os tipos de produtos para armarinhos, loja de R$ 1,99, inclusive produtos para festa junina. Copa chegando, tem produto para Copa? Ok, temos todo tipo de produto para Copa, com excelente lucratividade. Telefone e endereço da Ótima Atacado, está aqui no seu vídeo, Ótima Atacado. Venha conhecer.